Música A comissão mista que vai trabalhar de forma conjunta para analisar os reajustes salariais do funcionalismo público discutiu no último encontro o projeto de lei complementar que cria o benefício especial pela adesão ao regime de previdência complementar do Estado. O deputado Valdir Cobalchini apresentou o relatório pela aprovação da proposta. O governo apresentou emenda consensuada pelos poderes legislativo, judiciário e ministério público. O presidente da comissão conjunta, deputado Milton Obos, concedeu vista coletiva aos parlamentares e pediu agilidade na análise por respeito aos servidores. Pelo conhecimento do tema, se nós conseguíssemos deliberar amanhã esse tema, seria algo respeitoso com o funcionalismo público, porque afinal de contas, nas negociações que nós fizemos lá na previdência e os presidentes que me ladearam para que a gente pudesse ter um ambiente de votação da previdência, a gente tinha meio que imputado isso, que a gente tramitaria isso, discutiria bastante. Hoje existe, de todos os poderes, uma aprovação sobre o tema. O colegiado, que é composto por representantes das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público, também fez análise de outro projeto de origem do Executivo, que trata do Estatuto da Polícia Penal do Estado. A comissão conjunta concedeu vista coletiva aos deputados para votação em pouco mais de 24 horas, em reunião extraordinária. Obrigado. 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 Obrigado.